E aí galerinha, aqui é a Mifpr e hoje eu estrago aí o Key de corelinha, outra peça do Dragon Ball que veio com o lote da Tamash Essa peça aí é minha segunda do Dragon Ball, segunda aqui no canal no caso Vou mostrar aqui a caixa pra vocês, meio laranjada, vou ver o corelinho aqui com o cabeção do caramba dele Meu rosto bem fiel, aqui as poses dele, a carinha de safada dele, as poses dele aqui atrás também Ele vem com a base pra botar o Kamehameha, vem effect nesse, também parece vir com bastante extra Essa espécie do Dragon Ball vem com muito extra, hein, porra Essa é a caixa dele, né, bonita, padrão aí das caixas 2.0, das novas, né Lembrando que não tem o corelinho adulto 2.0, só 1.0, né Eu não tenho ele, né, mas em breve aí vou ver como vai ser a Bandai Vou esperar no céu 2.0, aí se demorar muito eu pego 1.0 mesmo Vou abrir aqui a caixa aqui Não tirei, vou deixar a caixinha aqui atrás É, vem com a base aqui atrás, né Vou logo tirar ela daqui É, não vai dar pra tirar assim, né, meu Deus Vou tirar o blister aqui dela Deixa a parte aqui de cima, não vem com o Durex Deixa eu dar uma cheirada aqui Deixa eu ir de novo, é bom É, tá aqui Né, tá aqui o corelinho Aquela pedra aqui que o Mestre Kame taca aí Pra ele procurar, né, ele trapaceia É o Kamehameha Ele, o corelinho, né, as faces dele aqui Cabeça, né, troca ela toda, diferente da bunda, que só troca a face Esferas, mãozinha, vem muita mão, muito mijo Vem, acho que, 11 mãos, né Vem, 11 mãos, né, 9 aqui, 12 aí com ele 3 faces, 2 extra, o efeito, né Essa pedra aqui, a esfera, a base, olha Vem muito extra É, deixa eu sair isso aqui logo Tem um Durex aqui, meio ruim de tirar, né Pronto, tirei aqui a base Vamos abrir logo ela aqui, né Esse foi Ah, vem com a garrinha aqui, dá pra botar ele também, ó Né, mas vem só pro effect, não Aqui, ó, provavelmente o effect, ele Deixa eu ver aqui, a base Você conecta o effect aqui, né, esse pontinho fina aqui Nem deixa o effect aqui em cima Mas ele veio com esse negocinho aqui, com essas garrinhas Vou mostrar aqui, essas garrinhas pra prender o personagem, legal, gostei Eu acho que toda espécie de Dragon Ball podia vir com isso, né Só acho Mas enfim, vou mostrar aqui o coreirinho Tirar ele logo daqui, né Ele é bem pequenininho Tá aqui o coreirinho Tirar esse plástico aqui dele, horroroso Mas já viu o Dragon Ball só bem rápido, hein, galera Porque o Skullf Myth tá mais detalhado em questão de peça, né Tem mais peça, tem que montar É, enfim Esse é o coreirinho, né Ó, pequenininho, cara Peça bem bonita mesmo, bem detalhada, né Vou montar o sobramento dela aqui Aí tem o sobramento dela aqui, tá bem feita, né Lembrando que a Buma também tinha sobramento também Eu esqueci de falar no vídeo, né Mas tem peças, tem mais São mais detalhadas nesse ponto, é Tá bom, vamos lá Uma articulação aqui dele, né É, a cabeça mexe pra cima e pra baixo Gira, né É, não mexe o pescoço É, o ombro vem até aqui Né, cotovelo Deixa eu ver aqui, ó Tem um joio de pau aqui, bem Um joio de pau aqui no cotovelo Não sei se dá pra ver, ó Aqui, ó Esse sim, gira o bíceps, né Ó A mão mexe também, né Joia de boc também É, tem uma no peito, né Acho que Buma não tinha Ó Gira, né Tem duas, inclusive São duas Tem uma embaixo também aqui na cintura E uma aqui no peito, ó Legal, tem bastante articulação aqui Gostei A perna, né Tem articulação nela Tá duro aqui o negócio, hein Ai Isso, tem aqui também a articulação No joelho E na pontinha do pé Pé gira Tem na pontinha do pé também, ó Ó Tá vendo, ó E pronto A articulação dos coreirinhos tá muito boa Tá bem melhor que o da Buma, né É O dele tá legal Deixa eu ver aqui se tem uma Não, não tem a borboleta, não É, enfim Tá aqui o coreirinho, né As articulações dele Peça Tá legal, gente Tá bem bonito, hein Gostei bastante desse kit de coreirinho aqui O detalhe da roupa O detalhe do rosto dele, ó Tá muito, muito parecido Deixa eu mostrar aqui os extras aqui, né De uma vez Vamos lá pras faces agora, né Foi horrível tivesse aqui do Bleach Meu Deus do céu O negócio é agarrado aqui Esse palitinho de baixo É Até que o coreirinho, né A face dele Muito bem esculpida, né Isso aqui é gritando aqui com raiva, né Ó Muito mesmo bonito A sobrancelha dele é Alto relevo aqui Dá pra sentir, né É Um outro rosto aqui também Uma carinha de paisagem dele Ele é muito boa Essa daqui, cara Vou deixar com essa Muito boa essa face Olha isso Nossa Perfeito face do coreirinho E aqui A rindo dele, né Confiante, né Que veio com ele Eu vou mostrar como troca a cabeça aqui, né Ó Tá um pino Tá um pino bem grande aqui, hein Né Acho que tem que tirar isso aqui Tirar esse palitinho aqui da cabeça Vem aqui, ó Foi, não foi Cara, tá Acho que é assim mesmo, né Foi Agora conectou aqui Pronto, encaixou Cabeça encaixada aqui do coreirinho Vem de boa Não é difícil Nem troquei a face dele Tá aqui a esfera de dragão Esfera do dragão É a de Aqui dá pra ver a estrelinha aqui, né É a de seis estrelas Né Dá bom Mas que é de cinco É dele de seis Só que a pedrinha aqui Que o mestre Kami joga, né Ela é bem irregular A textura dela aqui Dá pra ver Ela é bem irregular Bem legal Né Tá escrito aqui Eu só vou Que não lembro o que que é Né Enfim É Tá aqui o Kami Hameha dele, né É pesado, cara Esse aqui, né Não é leve não, tá Parece que é leve, mas Tem aqui o furinho aqui, né Pra botar na base, né Simular o Kami Hameha Bem legal Muito legal vir esse aqui, hein Muito legal vir poder Acho que deviam vir mais poderes Nas caixas do SH Podia vir base e poderes, né O que eu acho Enfim É Mostrei tudo aqui já Tá de mãozinha dele Depois eu mostro Que caiu tudo Né Vou montar aqui a base dele aqui Pra vocês verem, né Sem menos como que fica Eu vou Botar aqui mesmo Qualquer lugar Aí que você vai Bota o Kami Hameha aqui, né Botou a base aqui Prendeu Vem aqui, ó Nesse furinho E ó Ó Foi, encaixou Aí fica de boa Né Fica em pé aqui de boa Aí você regula Como você quer que fica Entendeu? Fica em pé de boa Agora se você quiser Botar o personagem Vou ter que botar Essa garrinha aqui Essa basezinha aqui, né Tá precisando ficar firme Caso, uma dica Caso comece a frouxar Vocês pegam uma chavezinha, né E gira aqui Que aí prende de novo Esse que eu fiz Nas outras bases Minha Tu vem aqui, né Tira esse dente daqui Ele vem agarrado aqui, né Ó Pode tirar mesmo Sem medo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Bota Encaixa Primeira gradezinha aqui Primeira garrinha Vem na segunda E pronto Aí vocês fecham aqui Bota o personagem Cintura dele aqui Ou a perna Sei lá Depois Fecha Tá bem firme E deixa o personagem aí Voando Seja lá O que for É Vou voltar agora aqui Com a conclusão aqui Na verdade Do final do coreirinho Vou deixar ele na pose E vou avaliar a peça Bom Tá aí o coreirinho, né Bota ele mandando Kamehameha aí É Vem com os extras dele, né Vou mostrar aqui Mais perto Aqui Ó Vem com bastante Vem com bastante mão, né As esferas ali Dá pra fazer muita pose mesmo Com essas mãos dele, cara Muito legal mesmo Vem muitos extras, né Peças do Dragon Ball A basezinha com o Kamehameha E o coreirinho, né Soltando o Kamehameha dele Aqui estão todos os extras Tudo Ele é pequenininho, né É bem menor que a Bulma É o certo, né Ele é menor no Dragon Ball Não tô vendo tanto problema De escala assim, né O braço é um cabeçudo mesmo Do Dragon Ball Os traços eram outros Do anime Né Então Então acho que tá condizente, sim Com o que eram Esse coreirinho aí Eu recomendo bastante Que é a coleção do Dragon Ball Clássica Acredito eu Que pela Você 2.0, né Ele tem uma leve melhoria Em relação ao adulto, né Mas um no outro São fases diferentes, né Recomendo ter os dois Ou fazer igual eu Esperar Ou sair um 2.0 Com orelinho Que uma hora vai sair Ele com certeza É A peça é excelente Muito bonito O sombramento dela As articulações As faces Os extras Estão perfeitos Vem muita coisa mesmo É uma peça Peguei barato também Acredito que não esteja muito caro Então pra mim Agregue muito na coleção Pode ir sem medo A peça vale muito a pena E é isso aí, galera Vou botar o Instagram aqui, né Aqui embaixo Compartilha o vídeo Deixa o like aí Se puder Se inscreva no canal Vão lá no Instagram também Vou deixar na descrição aí Do vídeo, né Instagram e Facebook Vão lá Deia essa moral Posto sempre foto lá E é isso aí, galera Valeu aí Um abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima